Uma pergunta do Carlos, plantar maracujá agora no mês de junho é recomendado na Bahia? Alguns fatores que você tem que levar em conta quando for plantar maracujá Os meses frios, esses meses frios que seria geralmente entre junho e julho É muito frio, se sim, se for sertão baiano mesmo, nordeste Com exceção da chaparra diamantina, não vejo problema Pode plantar a qualquer época do ano Uma coisa que você tem que analisar é o seguinte Se você tiver muita roça velha de parceiros, de vizinhos velhos Próximo a você, quando chegar ali nos meses de setembro, outubro, novembro Essas roças velhas tendem a estar com a imunidade muito baixa E vai adoecer muito sua roça Então assim, procure áreas, pode plantar a qualquer época do ano Mas procure áreas longe de plantações mais antigas Porque a hora que o calor chega, a planta baixa imunidade mude E se ela estiver próxima de roça velha, você vai ter problema Uma pergunta do Vinícius Quais os defensivos para evitar a virose? A virose, até o momento que a gente conhece, não tem cura no maracujá O que que acontece? A gente não pode deixar ele entrar na roça Geralmente, ela chega através das moscas brancas Os insetos sugadores Mas o mais famoso O inseto que mais tem incidência de atacar a sua plantação E deixar a virose É a mosca branca Então não deixe a mosca branca Se entrar na sua plantação a virose A gente faz um tratamento Que é com estimulante hormonal da 3D Corp Microquímica Chamado Vorax A gente usa 10ml para 20 litros Ele não é defensivo Ele é estimulante hormonal Então 10ml dele para 20 litros Com 100ml de glutamia extra E aí a gente coloca outros foliares Mas voltado para a virose São esses dois aí Uma pergunta do Eric Com esse espaçamento perto assim A segunda safra tem bom resultado Eu estou querendo fazer No fim de ano também Presta atenção Esse espaçamento Ele te dará um resultado Mais rápido Na sua produção Então se você fizer um espaçamento super adensado Vamos dizer com a variedade certa Um metro entre plantas Você vai ter um resultado Na primeira e na segunda safra mais rápido A produção por planta Tende a ser um pouco menor Porém você vai fazer Um número maior de plantas ali 4 mil plantas por hectare O que você tem que se atentar A irrigação Você que trabalha com micro Aspressor Você está tranquilo Só coloca uma balharina um pouco maior ali E vai atender de boa Você pode colocar ali 3, 5, 6 Plantas por vacia Você que trabalha com gotejo Não passe de duas plantas por vacia Que aí você vai ter problema Vai fazer uma safra legal Da segunda em diante Já começa a ter dificuldade Bom dia Sua semente precoce Posso estar plantando mais adensado Os resultados que a gente tem tido Com Vamos dizer assim Super adensamento Os melhores foram com a Semente de produção precoce Então pode Só lembre de se atentar Com a irrigação Você que é da turma do micro Aumente um pouco mais a balharina Coloca a balharina verde escura E você que é da turma do gotejo Não passe de duas plantas por Ou você vai ter problemas Na segunda safra em diante Porque a planta vai precisar De uma área molhada Vai precisar do sistema radicular E vai haver muita concorrência Então assim Gotejo Duas plantas Micro Pode colocar 4, 6 Não tem problema não E o O precoce vai super bem Super bem mesmo 4 mil plantas ali por hectare 1 metro entre plantas 1 metro, 1 metro e meio E a gente tem tido resultados excelentes Uma pergunta do João Por que você faz tanto Se trata de água O que ele faz? A gente faz tanto Porque é bom né Vou botar em prática aqui As aulas do professor Fernando Na evolução das espécies As plantas Se desenvolveram no mar Então As algas no caso Começaram a desenvolver no mar E desceu para a superfície Esse processo demorou Milhões e milhões de anos Então as algas Elas Passaram Passaram em passo Por estresse Frio Calor Todo tipo de estresse Que você imaginar As algas passaram No código genético Da nossa plantinha Vamos imaginar o maracujá Ela tem lá Esses estresses Essas soluções Que as algas Procuraram Porque toda planta Veio De uma planta mãe Que foram as algas Que se desenvolveram no mar E aí Quando você aplica Um extrato de algas Na planta Meio que você relembra Ela Da situação Que ela tem que Produzir Para sair daquilo Então o extrato de algas Para estresse É top demais Só para finalizar O assunto Sobre o extrato de algas Quando a planta Passa por um estresse Ela tem no código genético Dela As soluções Quando você aplica O extrato de algas Ela vai lá e relembra Quando você aplica Vamos supor Uma glicina E uma prolina Que tem no GP80 Você já facilitou Ela Com essas questões Dos estresses Depois você facilita Glicina e prolina Quando você aplica Os dois juntos Glicina e prolina Que tem no GP80 Mais algamare Que é o extrato de algas Você já mostrou Todo o caminho Que a planta tem que fazer O GP80 Você já pulou Muitas etapas E o algamare Ele vai completar o serviço Esses dois Para estresse é top O limitante De nossa produção De maracujá É estresse Estresse principalmente Casado por Os defensivos Que é os fungicidas Os inseticidas Esse causa um grande estresse E quando a gente faz Esses dois Para estresse A gente já vai estar Fazendo muita coisa Uma pergunta do Nuclécio Qual fungicida Bom para a traquinose A traquinose Que eu suponho Que você deve estar falando É uma que está derrubando Muitos frutos Da região aí São dois fungicidas Que a gente está fazendo São dois fungicidas E falar nome é complicado Mas eu vou deixar aqui Na sequência Um trabalho que eu faço Com biológico Chama M1 Talvez De biológico Seja um dos produtos Mais consolidados no mundo Eu vou mostrar para vocês Como é que eu ativo Como é que ele fica Aí vocês podem estar fazendo Nas aplicações de vocês Toda vez Esse M1 Ele Assim Se você for uma pessoa Constante Ele não vai deixar Entrar Essas bactérias Fungos em sua plantação É um dos melhores Biológicos Que tem no mercado Eu coloco a dosagem De 4ml Por litro Depois que ele está pronto Então assim Cada litro Vai sair por volta No máximo 5, 6 reais Para você ver Último histórico Que vocês acabaram De ver aí É como é que a gente faz A multiplicação Do nosso M1 E aplica foliário Todas as As aplicações Um litro de melaço Você vai comprar Mais ou menos 5 reais Então fica 10 reais de melaço O M1 Dependendo da região Não sei Mas vamos falar ali 65 reais Vai para 75 reais Com esse valor ali 75, 80 reais Você vai estar fazendo 20 litros De um biológico Super eficiente Super eficiente mesmo Entra no link aí Que eu deixei para vocês E dá uma pesquisada Sobre essa empresa Quão grande ela é Quão séria ela é Talvez seja um dos Biológicos mais conceituados Que a gente tem Vou dizer assim No mundo Porque é uma empresa japonesa E ela tem vários Países do mundo Então para quem quer Começar com biológico M1 ali Via folha Do jeito que eu acabei De explicar aí É uma excelente pegada Uma pergunta do Denix Quantas plantas Eu posso colocar Um espaçamento 3 metros Entre covas Vou irrigar Com malharina Se for uma planta De produção precoce Lembre bem Porque produção precoce Ela enrama um pouco menos Então a gente Coloca Uma quantidade maior De plantas Se você pega Uma variedade Mais tardia Você vai ter problema Porque ela vai produzir Lá na frente Quando Ela já tiver Muita rama Então ó Se você botar Uma variedade precoce Que seja essa Que a gente trabalha Ou que seja outra 3 plantas aí Nessa cova Lembrando que As plantações Cada ano Tem durado menos Devido as pressões Das pragas Então ali Provavelmente A não ser Com essa região Sua roça Deve durar Por volta De 15 meses E 15 meses Um maracujá De produção precoce Espaçamento De 1 metro Vai muito bom mesmo Muito bom mesmo Ali da segunda Safra em diante Terceira Você já vai ter Um volume de rama Grande Mas lembrando Você já vai ter Feito uma produção Muito grande Também Pergunta do Leonardo Rodrigues Qual o produto Para combater A caída De folhas Do maracujá Bora lá Quem geralmente Derruba folhas Do maracujá São bacteriose Bacteriose Ela entra Preferencialmente Nas folhas Mais velhas Quando Seu magnésio Está baixo Você está Com magnésio Baixo Ali As folhas Mais velhas Tendem a ficar Mais frágeis E é exatamente Ali Onde entra Sua bacteriose Então assim Entrou A bacteriose Eu vou deixar No próximo História Aqui uma foto De 3 produtos Que eu faço Que controla divinamente É o Prime O Baje E o Casumi Que já é conhecido De todos Esse é o Casumi Eu falo Porque ele já tem registro Então não tem problema Não Aí você faz Esses 3 Revezando Faz um Faz outro Faz outro E lembre de subir Seu magnésio Se você fizer Isso aí A bacteriose Está eliminada De sua plantação Uma pergunta Do Rodolfo Estou fazendo Nitrado de potássio A cada 15 dias 10 gramas Por planta Mesmo assim Está ficando Pouca polpa 10 gramas De nitrado De potássio A cada 15 dias Para uma planta adulta Em fase produtiva É pouquíssimo Pouco potássio E pouco nitrogênio Se eu fosse você Eu trocaria Esse nitrado Por sulfato Por questão de custo E colocaria Uma fonte de nitrogênio Então assim Esses 10 gramas Teria que ser Basicamente Se sua planta Estiver bem saudável Legal Teria que ser semanal E aí uma fonte De nitrogênio Está bem Aí 15, 20 gramas Semanais Está bem Então Para essa adubação Sua aí Não está atendendo Sua planta não Lembrando que A quantidade de polpa Está ligada A uma boa polinização Porque é os grãos De polen Que fazem os carocinhos De maracujá Que lá fazem a polpa Uma pergunta do Marcos Qual o melhor horário Para a polverização De fungicidas E bactericidas E inseticidas Ó O melhor horário Que eu gosto de fazer É no final da tarde Por questões logísticas Por questão de temperatura De a partir das 4 horas da tarde Então eu faço Sempre nesses horários Se o dia estiver nublado Um dia mais ameno Qualquer horário Eu não gosto de fazer Muito cedo Porque logo cedo Aqueles defensivos Que vão ficar na folha ali Que são a base de óleo E tal Eles Eles vão esquentar Vão degradar mais rápido Vai evaporar mais rápido Então assim Gosto mais no final da tarde E essa pergunta sua Você vai estar fazendo Fungicida Bactericida E inseticida Que esteja fazendo Separadamente Ou um de cada vez Lembre que você vai causar Estresse na sua planta Sua planta vai sofrer Porque você está colocando Um corpo estranho ali E muitos desses fungicidas Triazois Travam a produção de berelim Na planta fica estresse Fechadinha Então é bom a gente colocar Um extrato de algas Junto dessa tuberização Uma pergunta do Diabo E os três produtos Que você colocou No histórico Pode jogar Os dois juntos O biológico Que é o M1 Pode colocar em qualquer situação Fique à vontade Se você colocar junto Com bactérias Cidas Com fungicidas Vai parecer um pouco incoerente Fala Poxa Mas o produto é biológico Vou colocar junto da cauda Alguma coisa atrapalha Vai atrapalhar um pouco Mas é assim Vai ficar muita coisa ainda Vai ficar muito micro O organismo benéfico Para a sua plantação E ele vai agir Não só Na questão de fungos E bactérias Ele vai ajudar também Na questão de alguns insetos Alguns ovos De insetos Que estiverem depositados lá Trips Se tiver alguma questão De outros insetos Mosquinha branca Ele vai ajudar também Não vai resolver Mas ele vai ajudar E pode colocar junto Dos três bactérias Que eu falei Pode misturar Os três bactérias Está explicado lá É um de cada vez Intercalando E o M1 Pode colocar junto Quando for fazer eles Pergunta do Charles Qual o tipo de irrigação Melhor para o maracujá Fita, gotejo, microjeto Malharina, etc Eu gosto Eu gosto Do microexpressor Porque ali quando está nova A gente pode botar Uma malharina verde clara Mais próximo Depois que ela fica mais velha A gente pode colocar Uma malharina verde escura Que vai Abrange um área maior Porém Em solos muito argilosos O microexpressor vai Compactar o solo mais Que já é compactado Por natureza Que as gotinhas ali Do micro compacta bem E vai escorrer muita água A água vai escorrer muito Então você vai ter problema Então em um solo argiloso Muito argiloso Onde a gente tem problema De compactação De filtração de água Uma fita gotejadora Vai bem Fita que faz aquela faixa Molhada ali Super bem A pergunta do Goutier Quais fertilizantes Você usa Para essa carga Tão expressiva Cada situação Tem sua situação Não é por isso Que o pessoal Fala que Os consultores Não largam a palavra Depende Depende do seu solo Depende da época Do maracujá Mas assim De claro Eu já vou lhe falar Se o solo Deitar acima de 4 centimol De cálcio Acima Preferência 5 Acima de 1,5 de magnésio Então magnésio Mais próximo De 20 Ali melhor Ter sempre Um pouquinho De fósforo disponível E potássio Nitrogênio Toda semana Praticamente Depois que entra A fase produtiva dele Zinco e bora A cada 15 dias Ou um pouquinho Toda semana Então isso é um conjunto Não dá para te falar Tem um adulto Que resolve Que faz isso Não É um conjunto De coisas Uma pergunta do Mike Na produção precoce Qual a longevidade Da roça Após o início Da produção A longevidade Da planta Da planta em si Se você cuidar dela Ela Fica sossegada Ali 2, 3 anos Sem problema Como todo maracujá O maracujá Se bem cuidado Todas as variedades Que a gente tem Em notícia Da Embrapa Flora Brasil Se você cuidar Da planta A vida dela segue Eu tenho Uma fazenda Que tinha um pé De maracujá Lá Que cresceu Nas graças De Deus Lá Que eu acho Que um animal Comeu A fruta E lá Defecou Que durou 3 anos Lá Nem tratinha Então assim A longevidade dela Com eficiência Você vai ter ali Por volta de 12 meses Depois que começa A produzir Então no geral 18 meses Mais 12 meses Ali com uma planta Bem saudável Fazendo uma carga Bem legal ali A pergunta do Igor Festa irrigação É a melhor opção Para a doba terreno Muito arenoso Festa irrigação Na minha visão É o melhor sistema De nutrição Que tem Porque onde tem Vai chegar Nutrientes Onde tem água Onde tem água Vai ter raiz Então assim A planta vai ter Uma área maior Para ela Absorver Então vai estar disponível Para um número maior De raiz O que tem que fazer Em solo Argiloso Arenoso Matéria orgânica Muita matéria orgânica De preferência Matéria orgânica Fazendo aqueles montinhos Porque O sol Quando você espalha Uma Um esterco Aí o pessoal Fala assim Ah a terra Comeu Principalmente Sol arenoso Que esquenta muito Não é o sol Que degradou Obviamente a terra Também Mas o sol Degradou Então você faça Os montinhos De matéria orgânica Que vai muito bem Sol arenoso Top O matéria orgânica É o melhor solo Que tem para trabalhar Uma pergunta Do Adriano Silva Qual o melhor Enraizante Ó Se você olhar Aí nos meus stories Você vai ver Vários stories Trabalho da gente Que a gente trabalha Com o extrato de algas Para estimular O crescimento de raiz Porém Já depois Da planta adulta Quando ela já está grande Eu gosto De estar fazendo Uma mistura De Alba mare Com ruta Os dois São da mesma empresa Então assim A planta está novinha O que limita Ela de fazer Raiz É os estresses Que ela passa Porque ela é muito nova Ali e não tem Aquela resistência De uma planta grande Então a gente trabalha Com o alga mare Que ele vai trabalhar Em cima desse estresse E vai estimular O enraizamento E depois da planta grande A gente faz O TAA De alga mare Esses dois aí Para enraizamento Top Uma pergunta Do Pedro Acho que é Pedro Esqueci o nome do rapaz Flor do meu maracujá Está pequena O que devo fazer Isso acontece muito Principalmente Quem tem Trabalha com gotejo Da segunda safra Em diante Terra é boa O solo é bom Tudo tudo Reguladozinho ali E aí começa a vir Aquela segunda florada Com o maracujá Com a flor pequena O que que é Estresse das raízes ali Você possivelmente Já vai estar aplicando Ali há seis Sete meses Adubos Que esses adubos Têm sais E aí você vai começar A limitar A sua planta De absorver Então está tudo ali Tem tudo lá Perfeito E a planta Não está conseguindo absorver Por excesso de sais Às vezes a água De poço artesiano Tem sais Que atrapalha O sais de sódio O sais de calça O sais de magnésio Que concentra demais ali E aí o que que a gente tem que fazer Lembra aquele produto Que a gente trabalha Para estresse Extrato de águas E o enraizante Extrato de águas E o enraizante Flor pequena Geralmente É o sistema Radicular parado Carizelizil Oi bom dia Qual o melhor tratamento Para maracujá Que está amarela Bora lá Amarelou Qual parte A parte mais As folhas mais velhas Geralmente magnésio As folhas mais novas Geralmente é cálcio Como é que está A sanidade dessa planta Está amarelando Por algum ataque De por exemplo Cigarrinha Deixa a planta Debilitada Amarela Como é que está Os matos Tem muito mato Na sua plantação Também faz o maracujá Ficar amarelo Então no geral Maracujá com a coloração Meia pálida É magnésio A gente tem que entrar Com adubação É um adubo Que a gente gosta muito É o agro silício Ele é Ele é um blend De cálcio Magnésio Silício Enxofre Muito bom Vem com as proporções Já equilibradas Então agro silício Para tentar Com problema De cálcio E magnésio Porque geralmente Geralmente A deficiência De magnésio Vem acompanhada A deficiência De cálcio Então agro silício É uma boa pegada No seu caso Robson Qual o veneno Bom para trips Do Estou jogando De casal E não combate Ó Ficar falando Nome de defensivos Aqui e tal Complica Milagre Por não ter derrubado Essas histórias ainda Eu vou deixar Para você O link Aqui Lá tem uma aba No canal do Youtube Seja membro Lá você paga Uma pequena taxa E lá você vai ver Todos esses nomes Desses defensivos Como a gente aplica A sequência De casal Além de ser caro Realmente não está resolvendo Então Temos outras soluções Mais eficientes Mais baratas Depois você Se quiser Interessar Dá uma pequena taxa Um valor simbólico mesmo Simbólico Você acessa lá No canal do Youtube Plantio irrigação Seja membro E veja Toda essa questão De controle De pragas De fungos De bactérias Lá vai A gente está desenvolvendo Ainda Eu estou mostrando Ainda as soluções Mas Grande parte das soluções Tem Não está tudo pronto Mas já vai achar Muita coisa lá João Gomes Será que é o cantor Que quer plantar maracujá? Bora na última do dia Qual a proção ideal Para o pé de maracujá? Bora lá As coisas estão mudando E estão ficando Assim Estão aparecendo Mais dificuldades Estão aparecendo Soluções Mas no geral Tem ficado Cada ano Um pouco mais difícil De fazer grandes volumes Por planta Então o que a gente está fazendo? A gente está adensando Colocando mais plantas Por hectare Antes a gente trabalhava Com 1.700 2.000 2.500 plantas por hectare Hoje a gente está trabalhando Com 3.000 3.500 4.000 plantas por hectare Eu tendo Um espaçamento desse Eu tendo ali 3.000 plantas por hectare Se eu coloco ali 15 quilos por planta Vai dar 45.000 quilos por hectare E 15 quilos é fácil Se eu tenho ali 3.500 4.000 plantas E coloco 18 20 quilos Por aí você já faz a conta Então O adensamento da variedade certa Tem exigido a gente Produzir um pouco menos por planta Porém no geral Produz um pouco mais por hectare